E chegou a hora do futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à noite, o Internacional teve a primeira vitória em casa no ano de 2019. O resultado de 1x0 trouxe alívio para a equipe colorada, que vinha de três jogos sem ganhar. A partida foi marcada pela posse de bola do Internacional, que deixou poucas chances para o Xavante atacar. Apesar do resultado magro de 1x0, o Colorado esteve perto de aumentar o placar várias vezes. O desempenho agradou o treinador, que ainda busca melhores resultados no campeonato. No momento que nós trabalhamos essa posse, nós criamos oportunidades, criamos situações de perigo de gol, chances de gol. Quando você cria com um volume desse de situações sete, oito oportunidades efetivamente perigosas, o número de oportunidades foi boa. Agora a gente precisa aumentar a efetividade delas. A primeira etapa foi marcada por boas oportunidades do Inter e por defesas difíceis do goleiro Xavante, Carlos Eduardo. Logo no início, D'Alessandro chutou no travessão. No rebote, Moledo acertou o gol, mas a arbitragem marcou o impedimento. Ainda antes do intervalo, Victor Cuesta tentou marcar de fora da área e o chute forte quase encontrou o ângulo adversário. A etapa final foi mais movimentada para o Xavante. O time aproveitou alguns espaços para sair no contra-ataque, pressionando o Inter. Mas antes que a partida terminasse, Moledo conseguiu colocar a bola na rede, marcando 1 a 0 para o Colorado. A gente sabe que o futebol é resultado e a gente precisava vencer de qualquer forma. A vitória foi importante para a equipe que ficou 3 rodadas sem vencer. Chegando aos 7 pontos, agora o Colorado ocupa a 5ª posição da tabela do Campeonato Gaúcho. No próximo domingo, o Inter sobe a serra para enfrentar o Juventude. O Inter sobe a serra para enfrentar o Juventude.